No trailer, a gente não sabe mais a cidade da União com essa placa, mas é o Coyote Trailer. Beleza, olha só que maravilha, chegando em... A diferença do trailer pro motorhome é muito grande. Eu vou parar agora pra dar uma mijadinha, entendeu? Não preciso descer do carro, vou direto agora no banheiro. Entendeu? Vou parar agora aqui, ó. Vou parar aqui, entendeu? Pra dar uma mijadinha, entendeu? E eu falei pro amigo meu, essa é a diferença do trailer, ele queria comprar um trefo. Ele tá chovendo, o cara quer dar uma mijadinha, certo? Aí ele para e vai ter que descer e ir lá atrás no trailer pra poder dar uma mijadinha. Nós não. Eu parei aqui agora, já vou dar uma mijadinha e vou continuar a viagem, né? É isso aí, a diferença é isso aí, do motorhome no trailer.